Se eu te dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marcação da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou temendo de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do xampu Realmente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Se eu te dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marcação da aliança no meu dedo Mostra que ela me deixou temendo de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do xampu Na fronha ainda tem o cheiro do xampu Na fronha ainda tem o cheiro do xampu Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim esse mundão Pode acabar agora Da minha cheirosa 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 Amém.